Dá pra mostrar o troféu pra gente? Tá aqui, ó. É bonito, é pesado? É linda, é linda. Já fizeram... Se a gente for parar pra ver, eles já fizeram o verde ouro, ó. É nossa, não podia fugir das nossas mãos. O terceiro, eu acho que vai pro Brasil inteiro. Acho não, tenho certeza. Porque a gente, quando a gente tá aqui, a gente vê essa bandeira subir no lugar mais alto do pódio, é o maior orgulho que uma pessoa pode ter. Representar um país como a gente representa, com orgulho. O que a imprensa italiana falou, o que as pessoas falaram, não é verdade. A gente tem orgulho de ser brasileiro e não se arrepende de nada do que a gente fez. Se eles fizeram e permitiram que o regulamento fizesse a gente fazer o que foi feito, a gente fez por isso aqui. E por todos vocês. Parabéns a todos esses 190 milhões de brasileiros que lutam e sabem as dificuldades que nós temos no nosso país. E a gente vai estar sempre do lado de vocês. Valeu! Bom, Giba, aquela situação da derrota pra Bulgária na segunda fase, até agora tava engasgado na garganta de vocês? Eu acho que não tava engasgado. A gente tava consciente de tudo que tava acontecendo o tempo inteiro. A federação italiana, a imprensa italiana fez uma pressão muito grande. Eu fiquei realmente muito triste. Porque eu acho que a Itália hoje deu muito pra gente, né? A gente veio jogar um campeonato muito forte aqui, onde a gente ganhou uma experiência muito grande. e que também ajudou a gente a conquistar todos esses títulos. E eu, como metade italiano, né? A minha família veio daqui pro Brasil na época da Segunda Guerra. Eu fico triste. Fico bem triste mesmo de entrar no ginásio e ver um público vaiando devido à pressão que a imprensa italiana fez e colocou em cima do Brasil como se a gente fosse os vilões do campeonato mundial. E mesmo se ganhasse, não ia merecer. Eu acho um absurdo. A gente mereceu sim, porque a gente foi um time. A gente soube tomar a decisão na hora certa. A gente soube tomar a decisão como um coletivo. Ninguém sabe. A gente fez uma reunião antes do jogo, até 5 horas da manhã. Isso é grupo. Se fechou ali dentro. A gente resolveu entre a gente, dane-se o resto. O que a gente vai fazer vai ser sempre o melhor pra gente e pro vôleibol do Brasil.